Olá, o meu nome é Sandra e eu estou aqui por falar um pouco do curso de transmutação de energia que eu estou a fazer com a quebra-mecanhezo e outras meninas maravilhosas. O que é que este curso me tem ensinado, o que é que me tem ajudado? No fundo, a ser mais consciente, a fazer as perguntas certas a cada momento, estar consciente daquilo que eu estou a sentir e mudar essa energia. Ou seja, se eu não estou com uma energia positiva para o meu dia ou para aquilo que eu quero concretizar, mudar essa energia. Fora muitos outros temas relacionados com a evolução espiritual, com vários exercícios práticos a cada semana, que realmente, posto isto e praticado no dia-a-dia, eu vejo melhorias, eu vejo que ando mais positiva, estou mais consciente, sinto que realmente sou responsável pelas coisas que acontecem. E essa consciência leva-nos a que estejamos mais concentrados no agora e menos no que aconteceu ou no que irá acontecer no futuro. Porque é isso que aprendemos também muito neste curso, é que, no fundo, é no agora que podemos mudar as coisas. E se estivermos conscientes do que está a acontecer agora a cada momento, e conseguimos fazer as perguntas certas, então também conseguimos mudar a energia e o resultado daquilo que vai acontecer. Se queremos um resultado positivo, temos de mudar a energia que estamos nesse momento para que o resultado seja positivo. Então, tem-me ajudado muito a ser consciente, a perceber que sou um ser neutro, no fundo, que muitas das coisas que nos são ensinadas, que podemos e devemos questionar qual é a nossa verdade, realmente faz sentido, não faz sentido, desapegar de tudo o que são crenças limitadoras. Bom, e eu realmente tenho gostado muito. A sério, tenho valido muito a pena e só posso recomendar. Quanto à Célia de Canhete, a Canhete já é uma pessoa que eu acompanho o trabalho dela há algum tempo, mais ou menos há meio ano, ou mais até, mais de meio ano se calhar, e é uma pessoa que me inspira muito. A Célia de Canhete tem muita sabedoria, realmente ela sabe do que fala e passa a sua mensagem de uma forma muito inspiradora e que faz sentido. Então, eu tenho vindo a aprender tanto, mas tanto. exemplos de vida que podemos e devemos praticar no nosso dia-a-dia que nos levam à evolução da nossa consciência, a sermos pessoas melhores, a conhecermos-nos melhor. E eu acho que se não tivesse conhecido a Célia de Canhete, possivelmente ainda estava no ciclo de pensamentos que estava antes de a conhecer. Realmente eu posso dizer que a Célia de Canhete foi uma grande ferramenta, ou parte, na mudança da minha vida. E eu hoje sou uma pessoa muito mais positiva, muito mais concentrada no agora, muito menos controladora, controladora com o que tem de acontecer. Eu deixo as coisas fluírem. Eu aprendi a confiar. Eu aprendi a viver no agora. E claro que é um processo, é uma coisa que é diária, mas a Célia não é uma pessoa que está presente, que ajuda. E eu só posso recomendar, de verdade, de coração, só posso mesmo recomendar este curso, a Célia de Canhete, e tudo aquilo que ela tem para ensinar. Porque para mim é a minha mentora. E eu aprendi muito com ela e eu gosto muito da Célia de Canhete. e por isso só posso mesmo recomendar este curso e o trabalho da Célia de Canhete. Um beijinho e um resto de bom dia. tchau. Tchau. Amém. Excerna. Excerna.